Foi noticiado agora. Cabuloso mira a contratação de atacante do Palmeiras. Veja! Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que surgem sobre a raposa. O Cruzeiro surge como um dos clubes interessados na contratação do atacante Rafael Papagaio. O jogador, que pertence ao Palmeiras e atualmente está emprestado a Albanias, chama a atenção pela sua habilidade e potencial para se tornar um nome importante no futebol nacional. Rafael Papagaio ganhou destaque durante a sua passagem pelas categorias de base do Palmeiras, onde mostrou um faro de gol apurado e uma capacidade de finalização acima da média. Com apenas 20 anos, o atacante despertou o interesse de diversos clubes brasileiros, e o Cruzeiro surge como um dos principais pretendentes. O interesse do Cruzeiro na contratação de Rafael Papagaio está diretamente ligado ao desejo de fortalecer o setor ofensivo da equipe. A contratação de Rafael Papagaio representaria um investimento a longo prazo para o Cruzeiro, que enxerga no jovem atacante potencial para se tornar um dos destaques da equipe. Além de sua capacidade de finalização, o jogador também apresenta boa movimentação dentro de campo e uma excelente leitura de jogo, características que o tornam um atacante versátil e com capacidade para se adaptar a diferentes esquemas táticos. A negociação com o Palmeiras para a contratação de Rafael Papagaio já está acontecendo. O clube paulista que detém os direitos econômicos do jogador diz não ter planos para reintegrá-lo ao elenco principal após o término de seu empréstimo. Porém, outros clubes também estão de olho no atacante, como o Grêmio, o que pode aumentar a concorrência pela sua contratação. O Cruzeiro, ciente dos desafios envolvidos na negociação, está disposto a fazer um esforço para contar com Rafael Papagaio. A diretoria está em busca de investidores e parceiros que possam viabilizar a contratação do atacante, demonstrando comprometimento em reforçar o elenco e almejar grandes conquistas futuras. E aí torcedor, o que acha do nome de Rafael Papagaio para reforçar a raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.